A Associação Catarinense de Doenças Raras, com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outras instituições, promoveu a sétima edição do Fórum Catarinense de Doenças Raras. Em função da pandemia de Covid-19, o evento ocorreu totalmente no formato virtual e contou com a participação de profissionais da saúde, familiares de pessoas com doenças raras e autoridades. No início do evento, a presidente da Associação, Margarete Carreirão, falou sobre a incidência desse tipo de doença no Brasil e no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma doença é considerada rara quando diagnosticada em 65 indivíduos a cada grupo de 100 mil pessoas. No mundo, existem cerca de 7 mil doenças raras. descritas, sendo que 80% delas são de origem genética. Acredita-se que existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de doença rara. Só no Brasil somos 13 milhões de raros. Em seguida, o Superintendente de Serviços Especializados da Secretaria de Estado da Saúde, Ramon Tartari, representando o secretário André Mota Ribeiro, traçou um panorama das doenças raras em Santa Catarina. Ele chamou a atenção para a necessidade de criação de um banco de dados uniforme no Estado e disse que a Secretaria trabalha para reduzir a judicialização e padronizar exames e tratamentos. É uma das nossas metas de governo reduzir a judicialização, trazendo para um ambiente de padronização pelo sistema único, mesmo que bancado pelo governo do Estado de Santa Catarina. Tal como fizemos recentemente com as ostomias respiratórias, onde fomos o primeiro Estado a padronizar no Brasil, a ideia também aqui é a mesma, que a gente possa padronizar pelo menos aqueles exames e aqueles tratamentos que são mais prevalentes. O deputado estadual Vicente Caropreso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destacou o trabalho que o colegiado vem realizando ao longo do tempo, como a realização de seminários e palestras em todas as regiões do Estado, para levar informação de qualidade a profissionais da saúde e população em geral. Em 2019, para vocês terem uma ideia, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência reuniu em encontros presenciais e alguns virtuais, raros virtuais, mais de 26 mil pessoas. Olhe o tamanho de responsabilidade e dos objetivos alcançados, aonde nós fomos. Ontem, por exemplo, eu estava falando com o pessoal de Porto União, onde nós fizemos, em 2019, enquanto para mais de 500 pessoas, levando a atualização sobre o autismo. Pais de crianças com doenças raras falaram sobre os desafios enfrentados e também sobre o apoio profissional recebido. Jorge Amarante é pai de Lúcia, portadora de multipolissacaridose. Ele destacou o aumento da qualidade de vida da filha após o início do tratamento. A Lúcia, hoje, ela é uma menina feliz, com a qualidade de vida aqui, dentro da expectativa delas, é muito boa, mas foi uma saga. E nós focamos, eu, minha família, Verônica e todos os profissionais, no presente e na qualidade de vida a ela. Larissa Castelo Campos, mãe do Samuel, portador de raquetismo hipofosfatêmico, se emocionou ao falar sobre o drama que vive toda vez que falta medicamento para o filho. A medicação de Samuel, do semestre, porque ela vinha semestral, acabou. E já é a segunda vez. E... Ai... Isso dá um atraso. Mas tem que ser o tratamento. Ele já está sentindo dor. Ele já está sentindo cansaço. Isso, como mãe, dói muito. Em seguida, especialistas falaram sobre algumas doenças raras. A primeira foi a nutricionista Luciana Meneguzzi, que abordou a deficiência da descarboxilase dos aminoácidos L-aromáticos, conhecida pela sigla AADC. Ela chamou a atenção para a necessidade de maior divulgação de informações sobre a doença, que em 90% dos casos não tem diagnóstico correto ou é confundida com outras doenças raras. Quando a gente fala, assim, né, sobre a deficiência de AADC, a gente sabe que é uma doença rara, né, e que muitas vezes ainda a comunidade científica não tem o total conhecimento sobre os principais sinais e sintomas. E que, por vezes, por ser uma doença mais rara e não tão frequente, ela pode ser confundida com outras doenças que são mais prevalentes e que são mais frequentes no dia a dia. A farmacêutica Diana Machado falou sobre a distrofia muscular de Duchenne, doença genética causada por uma deficiência no cromossomo X, que causa distrofia muscular motora. Ela também chamou a atenção para os sintomas da doença. O menino demorou para andar, demorou para falar, às vezes tem desde o primeiro, segundo ano de vida, um aumento do volume da panturrilha. À medida que ele cresce, dificuldade de subir escada, de acompanhar os colegas, isso geralmente é sutil nos primeiros anos de vida, mas já acontece nesses pacientes. Já o médico-pneumologista Luiz Roberto Cutolo traçou uma linha do tempo do tratamento da fibrose cística. A doença, que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo, teve uma progressão muito grande no tratamento nos últimos anos, com o surgimento de medicamentos que melhoraram a qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes que fazem uso desses medicamentos, ou seja, qualquer um dos três, há relatos de melhorou a minha vida, eu sou outra pessoa, relatos subjetivos, eu sou outra pessoa. Então, só isso já é suficiente para a gente começar o tratamento dos corretores e dos moduladores. A médica geneticista Temis Félix fez uma palestra sobre as políticas públicas de doenças raras e destacou os serviços habilitados em todo o país no diagnóstico e tratamento desses tipos de doenças. Qual é a questão se a gente olhar onde estão os serviços e onde eles se localizam no mapa do Brasil? Eles se localizam basicamente em capitais, no interior nós temos somente Anápolis, Anápolis que está aqui, e no interior de São Paulo, que é Ribeirão Preto e Campinas. Então, toda essa área aqui, do norte do país, centro-oeste, grande região e grande parte do nordeste, ainda não conta com nenhum serviço de referência para doença rara. O médico endocrinologista Genuíl Simone falou sobre o raquitismo hipofosfatêmico, que é um distúrbio de metabolismo ósseo, e enfatizou os principais tratamentos da doença. Até o ano passado, o tratamento era convencional que nós tínhamos, era fosfato, vitamina D e cirurgia para fazer a correção desses agravos. Felizmente, o ano passado, nós tivemos no nosso país, liberado pela Anvisa, o anticorpo monoclonal anti-FGF23, que é o borosumago, que é capaz de bloquear a ação desse FGF23, impedindo a excreção renal do póstulo, normalizando os níveis e melhorando esta normalização ali do sanguíneo, melhorando a formação óssea adequada. A geneticista Luísa Camargo palestrou sobre os exames genéticos para o diagnóstico de doenças raras. Ela enfatizou a necessidade de difundir o conhecimento genético entre os profissionais de saúde para melhorar o diagnóstico das doenças raras. A gente precisa desenvolver o raciocínio genético, estimular os profissionais a pensarem nas doenças genéticas. Os profissionais de atenção básica são muito importantes também terem essa visão. E eu acho que as organizações familiares, onde eu destaco a Camu e outras organizações, são muito importantes. É muito importante ter você não estar sozinho. Eu sempre falo, naquele momento do diagnóstico, para a gente ir atrás de outros pacientes com a mesma doença para auxiliar aquelas famílias naquele momento do diagnóstico. A médica alergista Jane Silva falou sobre as situações que podem causar crises de angiedema hereditário, doença genética que causa inchaços e dores no corpo. Embora seja rara, ela é uma doença que, por ter um caráter de transmissibilidade bastante alto, muitas vezes em grandes famílias pode haver um grande número de pessoas acometidas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos uma cidade no oeste de Santa Catarina que uma grande família acometida. Então, a cidade é pequena, mas com um grande número de pessoas acometidas, ali, pelo menos, a doença não dá para ser considerada rara. Por fim, o médico pneumologista Roger Rodrigues encerrou o evento com a palestra sobre hipertensão pulmonar. Ele destacou os efeitos do tratamento precoce na sobrevida dos pacientes com a doença. Hoje, nos grandes registros, quando a gente faz um comparativo da história natural da doença sem tratamento e com tratamentos evolutivos, isso tem praticamente já dobrou a nossa sobrevida ao longo de alguns anos e isso vem melhorando cada vez mais com o advento de associação de terapias.